Júlia! 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 A Júlia, quando chegou em casa, tinha cerca de três meses e ela veio de um abrigo. A gente teve uma adaptação longa, foi um processo, ela era muito medrosa. Ela tinha afinidade com a Lucy e a Lucy não gostava dela. Morria de medo do Zé e comigo mais ou menos, assim. A gente mora num condomínio, numa vila. A gente deixou elas no quintal, como a gente sempre deixa. Elas abriram a porta e saíram. E aí ela fugiu. Pra entender que isso aconteceu, foi necessário entrar em casa e não ter nada. Ficava pensando, é possível, não é possível, isso não aconteceu, isso não aconteceu. E se ela estiver com muito medo, se ela estiver machucada? Ela falava assim, agora eu nunca mais vou ver minha cachorra. Se você parar pra pensar, a chance de você encontrar é mínima. Quando a gente estava no meio de tudo isso, procurando, olhando telefones e tal, me ligou um número que eu não conhecia, falando assim, acho que uma amiga minha achou sua cachorra. Foi um alívio sem ter certeza. de que era real. Eu só fui ter certeza no dia seguinte que eu acordei com ela na cama. Os cachorros sempre foram parte da minha família. Não tem Natal sem os cachorros. Você percebe o quão vazio seria sem ela.